E aí galera, boa noite, boa noite a todos, é uma sexta-feira aí, né, dia 12 de junho, dia dos namorados, né, quem tá namorando tá comemorando aí o dia, né, festejando o dia dos namorados, essa pandemia aí, mas tudo bem, quem tá com sua namorada agora nessa data tá de boa, tranquilo, mas infelizmente mais uma data, né, é 12 de junho, é, solteiro novamente pra falar pra vocês, Tô aí, comemorando o dia 12 de junho, mas dia dos solteiros, muitos tão comemorando o dia dos namorados, e eu tô comemorando o dia dos solteiros, beleza galera? É, uma boa noite aí pra vocês, e foi um vídeo aí curto aí, quero agradecer a todos que estão inscritos aí no meu canal, pelos 251 inscritos aí no canal, e espero que vocês possam deixar a meta aí de 60 likes aí nesse vídeo, é um vídeo curto aí, é porque, é, não tô gravando muito vídeo, Tipo, quando a edição aí do aparelho tá muito ruim meu aparelho de celular, e tô aí até pesquisando aí pra comprar outro agora em breve, que tem mais memória, pra poder fazer gravação aí, pra postar no canal aí, e editar os vídeos aí, postar no canal, beleza galera? É, não se esqueça aí de assistir o vídeo até o final, deixa o like aí, e até o próximo vídeo.